Oito mil! Olha esse dia dos engomados! Engomados! Não conhece o dia dos engomados! É roxo! Olha a coisa feia! Mas sai que todo mundo é junto! Ah! Pão-pão-bovo! Ah! Não leva só mais cuidado! Pão-pão-roxo! 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 Seria só pra rolar, rolar! Ah! Coria! O que é isso, menina? É um vestido pelo monte, neném! Vestido pelo monte! Você é um neném? Ah! Pão-pão! Ah, querida! Estou botando! Você não pode fazer isto! Preciso botar corvo! Estou ruim nada, neném! Ah, não só nem nem! Não! Fala numa bola! Fala numa coxinha fofa! Agora eu da passarela! Tic, 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 tic... Tic, 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 tic... Tic, 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 tic... Tic, tic, tic... Ai, agora sou eu! de pompom roxo, não é fantasia de pompom roxo, boa rosa de roxinho pompom, ah, ambranitante meu, eu tenho uma surpresa, surpresa no presente de Natal, um presente de Natal perfeito, ah, vocês estão me vendo pelados, que horror, que horror, verdade, foi, pelada, mamma e não é fantasia, o que vocês estão me vendo?